e olha para mim porque eu quero eu preciso falar algumas coisas com você sob a valorização do que você tem e o reconhecimento que você precisa ter das coisas que já são suas é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos essa é uma grande verdade as coisas lhe são muito atraentes enquanto não são suas me parece que o ter remove o brilho quando não se tinha o carro quando não se tinha a casa quando não se tinha a pessoa me parece que nós utilizamos de uma valorização muito grande mas quando se tem quando recebemos quando agora está em nossas mãos nós costumamos desprezar ou seja é muito comum valorizarmos mais o que não temos do que o que temos sabe qual é o problema hoje tem gente que não sabe quanto custa o que nós vemos é o seguinte pessoas que não sabem o valor daquilo que tem se acha que mulher igual a sua se encontra em qualquer lugar então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha um igual a sua se acha que pai igual o seu encontra em qualquer lugar então sai de casa e queira ser dono do seu nariz e você vai descobrir o cão o quão caro é um nariz a pessoa só não sabe o valor porque é seu pai que paga o seu nariz ah eu quero ser dono do meu eu nem te vendo eu te dou é o seu nariz que você quer toma a partir de hoje você paga a luz do seu quarto a sua parte da TV a cabo o ar condicionado as pessoas que vão passar sua roupa cruzes nem parece que é meu pai nariz custa caro é ou não é que casamento que você quer depois que jogou fora que atenção de filho que você quer depois que jogou fora que dinheiro que você quer que depois jogou fora cara você tá procura de que eu vou falar uma coisa para você se você hoje tem um fusca e o cara para com uma merced ali na frente e você fala para ele assim cara tu troca essa merced no meu fusca tem alguma coisa errado você perguntar quanto vale seu fusca uns cinco mil quanto vale a merced do cara uns 500 mil mas de repente o cara fala eu gostei do seu fusca eu troco a culpa é sua dele se ele não sabe o que as coisas valem para ele isso não é problema seu a vida querido não tolera desaforos a vida não tolera brincadeiras para ninguém nunca troca o que você mais quer na vida pelo que você mais quer até no momento porque o momento é passageiro a vida não você vai ter que dar conta das suas escolhas você vai ter que usar de responsabilidade para com seus atos que eu preciso valorizar o que eu tenho eu 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 eu